Recentemente, as áreas especiais sobre as obrigações acessórias da área trabalhista foram repaginadas. A informação por completo que você já conhece de cara nova, de modo a facilitar ainda mais sua vida. E hoje estamos aqui com esse vídeo tutorial completo para te mostrar como ficaram as áreas especiais do E-Social, da DCTF Web e do FGTS Digital. Na área especial do E-Social, a antiga tela de apresentação foi renomeada para a visão geral e nela foi inserido de maneira adaptada o conteúdo das antigas abas obrigatoriedade, acesso e simplificação. A parte de prazos foi reestruturada e passa a apresentar somente em uma só tabela dos eventos do E-Social e seus prazos, esclarecendo também, quando é devida ou não, a informação sem movimento, o que antes constava na antiga guia Simplificação. Também foram incluídas informações sobre os prazos diferenciados para envio de eventos por empregadores domésticos, meses segurados especiais. A guia SST foi simplificada e reorganizada com informações mais objetivas. A nova guia Afastamentos foi criada para esclarecer sobre como cadastrar os afastamentos nas principais hipóteses e seus prazos, apresentando o tema de maneira simples e clara, sem a necessidade de consultar o manual de orientação do E-Social. Outra novidade é a guia Reclamatória Trabalhista, tratando sobre os eventos em que são cadastradas as informações de ação trabalhista. A guia Penalidades foi reestruturada orientando sobre quais multas podem ser aplicadas em relação ao E-Social. O conteúdo foi separado por tópicos para facilitar a leitura. Em relação à guia Identificadores, seu conteúdo foi transferido para a área de Perguntas e Respostas, área que você irá identificar como P&R. Os manuais, layouts, notas e demais documentos de orientação do E-Social, antes inseridos em uma guia denominada Links, foram remanejados para uma guia exclusiva, denominada Manuais. Foi criada ainda a Saiba Mais, na qual foram consolidados os conteúdos que antigamente constavam na guia Legislação, Coronavírus, Notícias e Links. Ainda nesta guia poderão ser localizadas matérias relacionadas ao E-Social e alguns links úteis, além de perguntas e respostas de órgãos oficiais sobre o tema. Na área especial da DCTF Web, a guia Apresentação também foi renomeada para Visão Geral. Foram inseridos nessa tela os conteúdos que anteriormente constavam nas guias Obrigatoriedade e Conteúdo. Assim, nesta primeira guia, serão encontradas informações sobre a apresentação da área e da obrigação acessória, sobre obrigatoriedade e dispensa, além de informações específicas sobre tributos, classificações e dados cadastrais. Em prazos, foi mantido o mesmo conteúdo, esclarecendo quais são as datas máximas para entrega da DCTF Web em relação a cada categoria. Veremos também a evolução do cronograma de implantação e em quais situações será devida a entrega da DCTF Web sem movimento. As informações que estavam em acesso e geração foram realocadas para uma nova guia, denominada Transmissão. Nesta guia, haverá esclarecimentos sobre como cada tipo de contribuinte pode acessar a DCTF Web e quando será obrigatório o uso do certificado digital. Você irá encontrar ainda informações sobre como cadastrar procurações para diversos tipos de contribuintes e sobre como funciona a geração da DCTF Web. O conteúdo da guia IRRF, que apresenta prazos e particularidades sobre o tema, permaneceu inalterado. Uma grande novidade é a guia PerdeCompWeb, na qual são abordadas as deduções previdenciárias da DCTF Web, bem como sobre restituição e compensação de tributos administrados pela Receita Federal pelo PerdeCompWeb. O conteúdo da guia Penalidades foi mantido. Aqui você encontra todas as regras pertinentes à fiscalização e penalização pela não entrega, entrega em atraso ou ainda pela entrega com incorreções ou omissões da DCTF Web. Aqui também a guia de perguntas e respostas foi rebatizada para PIR, passando por uma atualização geral com o objetivo de simplificar as respostas e apresentar dúvidas mais pertinentes. A guia Links foi transformada em Veja Mais, na qual você tem acesso rápido a manuais, links úteis, legislação, notas orientativas, dúvidas frequentes da Receita Federal, notícias e matérias relacionadas. Finalmente, a guia Vídeos permanece inalterada, sempre apresentando os destaques sobre o tema de autoria da própria Conet. Além de reformular as áreas especiais já existentes, temos também uma área nova. A Nova Área Especial do FGTS Digital apresenta inicialmente uma breve apresentação na guia Visão Geral, na qual também consta o histórico da substituição da CFIP pelo FGTS FGTS Digital. Em cronograma serão abordadas as datas em que se iniciam as fases de produção limitada, produção restrita e produção efetiva, além do cronograma geral. Na guia Obrigatoriedade serão relacionados os empregadores que deverão utilizar o FGTS Digital, destacando inclusive como funcionarão os recolhimentos para os empregadores domésticos, MEIs e segurados especiais. Já a guia Acesso auxiliará o entendimento de como acessar o FGTS Digital e ainda como cadastrar as procurações no ambiente do FGTS Digital. Aqui você também pode verificar quais são as modalidades de consulta ao FGTS que o empregador poderá fazer nesse sistema. Em preenchimento, informações sobre a base de dados utilizada para alimentar o FGTS Digital e sobre como funciona o compartilhamento dos eventos do e-social com o FGTS Digital. Explicações também sobre a possibilidade de um empregador realizar a autodeclaração de remunerações para fins de base de cálculo. Sobre a guia para recolhimento gerada no sistema do FGTS digital, a guia GFD apresenta informações sobre prazos, forma de pagamento e gestão de guias. O FGTS Digital possibilitará o parcelamento do FGTS a partir do início de sua obrigatoriedade. Portanto, a guia Parcelamentos traz orientações para tal pedido através deste sistema. A guia Penalidades esclarece quais são as possíveis infrações ao FGTS e as respectivas multas que podem ser aplicadas, bem como qual órgão é competente para fiscalizar e aplicar penalidades. Em Veja Mais, estão relacionados os manuais, layouts, legislações, links úteis, notícias, matérias relacionadas e perguntas e respostas sobre o tema. Finalmente, é possível encontrar vídeos gravados por especialistas da Iconet sobre o FGTS na guia Vídeos. E Conet Editora, a informação por completo.